E aí, rapaziada, tranquilidade, bota da garupa da minha e vem com nós. Então, olha, em sentido, motoshow, o evento do tiozão aí, certo? Mano, tem muita moto, eu não gosto de andar assim quando tem muita moto, mano, não gosto mesmo. Sempre dá umas merdas, tá ligado? É, vamos na proteção de Deus aí. Vai dar tudo certo. Rapaziada, como vocês mesmos sabem, quer dizer, nem todos, né, porque eu não falei pra quase ninguém. Eu tinha vendido minha CV1000, tá ligado? Eu tinha vendido ela pro... deixa eu ver o microfone aqui, como é que tá, mano. Está de boa. Eu tinha vendido ela pro... pro Hot, pro Rodolfo, tá ligado? E aí, eu não falei pra ninguém, porque... Enfim. Não falei, tá ligado? Aí, depois... Acabou que eu consegui comprar a moto de volta dele, mano. E aí, quando ele comprou a moto de mim, ele abasteceu num posto. E aí, eu acho que zoou a injeção da moto, tá ligado? Ou o bico, ou sei lá o que que zoou. Porque agora a moto tá falhando muito na lenta, como vocês já viram aí em outro vídeo. Então, ela tá realmente com problema, mano. Preciso levar ela pra arrumar, não sei onde vou levar. Deveria ter colocado um cartãozinho na placa da moto ali, mano. Essas curvinhas é perigosa, mano. Então, eu vou ter que levar pra arrumar, rapaz, galera. Porque, mano, tá muito ruim, mano. Ótimo aqui, em alta ela não falha, tá ligado? Em alta ela vai de boaça. Tá cheio do radar, mano. Eu vou ter que parar ali pra colocar uma... Uma adesivinha na placa da moto, que senão não vai dar, não, mano. Isso é louco, essa moto tá 180, parece que cê tá... A 50, mano. Olha no painel do bagulho, 180, rapidão, mano. Vai ser ligeiro. Então é isso, vou ver onde que eu vou levar pra arrumar ela. Tem muito radar, mano, cê é louco. E esse iluminador mesmo é aquele iluminador pessoal pra foto, né? Ah! Não! E esse... É... Ah! Tá ligeiro aqui no radar Essa câmera minha também tá descarregando Acho que agora o áudio está bom Acho que agora ficou 100% Tomara né mano Os caras aqui não moscando parece O maluco da ninjinha ele tá fritando Você pegando no retrovisor porque você tem alguém mais rápido que você Então é isso aí rapaziada Vou levar o motocard aí pra arrumar Eu nem sei o caminho pra ir Tô só seguindo os caras aí Acho que ficou muito pra baixo aí a câmera né rapaziada Será que ficou? Deixa eu ver Acho que não Vou ajustar ela aqui Tá de boa né Deixa eu ver aqui É que se o BRN já sumiram Será que o BRN já tem o senhor de X40 Tá Amém. Amém. Mano, de verdade. Não sei se esse caminho tá certo não, mano. Sorocaba, será que vai por aqui, mano? Conseguindo, né? Vamos lá. 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 rapaziada para que tem é isso rapaz tamo junto